Durante viagem ao interior do estado, a deputada estadual Tereza Brito do Partido Verde sentiu necessidade de recuperação das rodovias piauienses. Esse final de semana eu percorri vários municípios na região sul e também na região norte. Na região sul, para chegar em Francisco Aires é um problema seríssimo. Muito, muito, muito ruim o acesso. O asfalto virou totalmente uma buraqueira. E na região norte aqui, o trecho que interliga a PI-112 até o povoado da Vicaldas, o maior povoado do município de União, o asfalto praticamente derreteu, não tem mais. E o pior é que cada ano eles recuperam, faz de conta de recuperação, que só no máximo dá para passar o inverno. Então assim, a gente percebe que é um absurdo o que eles estão fazendo, é aquela história de sempre ter como ganhar dinheiro em cima da população, porque um serviço mal feito. O asfalto deveria ser 5 centímetros, acho que não chega nem a 2. Então, cadê o Ministério Público, cadê o TCE? A deputada falou também como o Partido Verde está se programando para as eleições de 2022. Nós seguimos fazendo o que sempre fizemos, levando o nome do Partido Verde, trabalhando pelo estado do Piauí, pelos municípios, e nós continuamos fazendo as filiações partidárias. Nós estamos discutindo a possibilidade de lançar uma candidatura majoritária a senador. São vários nomes, mas nós temos que discutir internamente, para depois dizer, esse aqui é o nosso pré-candidato a senador no estado do Piauí.